Gente, olha isso! Olha que delícia! Olha que delícia! Mexerica direto do pé! Bom, a minha infância é de Jundiaí, é do interior e é muito gostoso daqui. Eu adoro infância, adoro cheiro de mexerica, adoro tudo que lembra as peraltices que a gente fazia quando era criança. E hoje, comendo uma mexerica direto do pé, sujando o chão aqui, eu tenho uma mensagem muito importante pra você. Nunca deixe de ser criança, nunca deixe de colocar pra fora o seu lado infantil, o seu lado peralta, vamos dizer assim. Que assim você vai viver de uma maneira muito mais espontânea, muito mais feliz. Essa é a minha dica de hoje, um forte abraço e até a próxima! Obrigado por assistir!